Esse camarote aqui já fui, já fui Eu vou pro baile de favela É o bonde do set que não dá boi Sempre de estilo favela vou pro baile De estilo favela vou pro baile Mostra a ver, no style Tô só com os irmão que é humildade Na vibe do hype Fazendo cast tirando onda No champa, nós contar A duro dobe, vou de QR No TED TF Chama aqui pra ter nós retinete A rede, a story E a modernia nós derrete Com cast, nós some Bond das piranha, nós no banca E a santa, é o santa O x que tá pancando as bandida E a vida, é o lita Esse camarote aqui já foi, já foi Eu vou pro baile de favela É o bonde do set que não dá boi Sem boi, online resumindo zela Esse camarote aqui já foi, já foi Eu vou pro baile de favela É o bonde do set que não dá boi Sem boi, online resumindo zela Ô vai Aê, o bonde do setinho, tá tudo na casa Tá tudo na casa Vestilo favela eu vou pro baile Mó chave no style Tô só com os irmão que é humildade Na vibe do hype Você não quer te tirando onda Em Sampa Nas contas Tá duro dorme que eu vou de QR No TED TF Chama que tá até na Jetnet A rede E a Stone E a Moderninha Nós derrete O cast Nós some Ponte das piranha que nós Panta E a Santa É o Santa O X que tá bancando as bandida E a vida É o Ita Então vai Esse camarote aqui já foi Já foi Eu vou pro baile de favela É o bonde do set que não dá dois Sem dois Online Resumindo Esse camarote aqui já foi Já foi Eu vou pro baile de favela É o bonde do set que não dá dois Sem dois Online Resumindo Ela É o bonde do set Tá tudo na casa Tá tudo na casa É o bonde do set que não dá dois É o bonde do set que não dá dois É o bonde do set que não dá dois É o bonde do set que não dá dois É o bonde do set que não dá dois É o bonde do set que não dá dois É o bonde do set que não dá dois